Música Os bandidos invadiram a farmácia que fica na esquina da Mundurukus, com a 9 de janeiro, no bairro da Cremação. No início da noite, a farmácia estava com movimento intenso, com vários clientes. Os dois assaltantes renderam a funcionária que estava trabalhando no caixa. Eles entraram na farmácia armados, só um está armado, e pediram dinheiro. Aí só estava eu no caixa, eu dei o dinheiro para eles. Aí chegou um rapaz, não sei se ele é policial, rapazano, e estava armado. Aí foi na hora em que eles fizeram a uma funcionária nossa de refém, e aí logo em seguida a polícia chegou. Os policiais cercaram a farmácia e impediram a fuga dos assaltantes. Chegando lá eu avistei os dois elementos quando viam a viatura, eles fizeram as pessoas tudo de refém. Aí começou aquela negociação de praxe. Já pediram os dois coletes, pediram os pais, o avô, essas coisas. Aí foi tudo tranquilo, demorou por volta de uma meia hora, 40 minutos, mas foi tudo tranquilo. Moradores da área acompanharam o desenrolar da situação. Alguns reféns foram liberados em troca de coletes. Mesmo assim, os bandidos se recusavam a entregar a arma de fogo, até que eles decidiram encerrar a crise. Nesse momento de maior tensão aqui, os dois assaltantes se entregam. Enfim, eles largaram a arma e atenderam o pedido dos policiais e estão se entregando. Já liberaram os dois reféns, estão aqui muito nervosos aqui do lado. Os bandidos estão algemados, estão no chão. A revolta é grande da população. Vocês entraram aí, renderam o pessoal. Não tem nada a falar, não tem nada a falar, não. O interesse da polícia militar só vai guardar a vida do refém. Então nós conseguimos fazer o contato com eles, né? Inicialmente, o recobrimento tático fez a verificação da situação, a negociação inicial. Nós gerenciamos a situação e, graças a Deus, os reféns foram soltos com êxito. Após os bandidos se entregarem, outros funcionários e clientes que estavam escondidos saíram da farmácia. Os dois acusados foram levados para a seccional de São Brás. Os dois acusados foram identificados como Arthur Canuto, de 21 anos de idade, e Douglas Ferreira da Silva, de 18 anos. Nós não tentamos fugir, não, porque eu vi que ele estava armado e a gente já pegamos a refém, só para a nossa segurança mesmo. É um roubo qualificado, até porque eles usaram reféns, utilizaram arma, utilizaram de violência, de constrangimento em relação às pessoas que estavam naquele momento na farmácia. Portanto, o artigo 157, que eles vão ser indiciados, está devidamente qualificado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto